Como é bom cantar A gente estava com saudade Ele sempre traz trabalho Trabalho e novidade Bem-vindo Edinho Edinho é federal Queremos Edinho Queremos Edinho Queremos Edinho outra vez Edinho tem a cara da região Edinho é federal Edinho tem a cara da região Edinho é federal Edinho é federal Edinho tem a cara da região Edinho é federal Edinho é federal 15 e 23 Edinho é federal Edinho é federal Edinho é federal Edinho é federal Edinho é federal